Música Alô galera inscrita no canal quem não for inscrito já se inscreve aí deixa o like, ativa o sininho que é muito importante para continuarmos aqui o nosso trabalho hoje tem Caxias e Botafogo a estreia do Botafogo já um jogo muito importante jogo único com empate o Botafogo classifica e aí vai ser um jogo bastante complicado ouvir o time do Caxias jogar quanto o Grêmio, ganhar do Grêmio por acaso na casa do Grêmio vai ser um jogo muito complicado para o Botafogo a provável escalação lembrando que o Luiz Fernando e o Pedro Raul não estão, não vão jogar o Luiz Fernando viajou com a delegação mas é dúvida ainda mas estou aqui com a provável escalação que é Gatito Fernandes Marcelo Benevenuto Joel Carlos Guilherme Santos Fernando fechando a nossa linha defensiva e aí o meio campo vai ficar assim vamos jogar no 4-4-2 Cícero Diaguinho Alex Santana Bruno Nazário e lá a linha do ataque dois jogadores Luiz Henrique e Rafael Navarro Rafael Navarro deve ser titular no lugar do Pedro Raul então o Botafogo vai mudar um pouco sua formação a torcida que já que não tem o Pedro Raul a torcida que ele enroquece o Márcio o Valentim vai manter o Pedro Raul o Pedro Raul entrou bem nas algumas partidas aí teve oportunidade contra o Vasco eu sei como é clássico o jogador começar jogando é diferente de já jogar entrando na partida espero que o Botafogo faça um gol logo no primeiro tempo um gol de cara que é para se assegurar mais ali para ter mais segurança um jogo muito importante hoje às 9h30 o time é muito enjoado do time do Caxias o Botafogo vai ter que suar aí para ganhar do Caxias vai ter que suar bastante mas eu confio na vitória espero que o Botafogo consiga aí classificar e vamos aos valores que o Botafogo deve receber caso se classifique para a próxima fase o Botafogo por entrar na partida já por estar na partida vai receber 1,1 milhões e caso classifique vai receber mais 1,3 milhões então 2,3 milhões são do Botafogo 2,4 na verdade 2,4 são do Botafogo é um bom dinheiro para o Botafogo o Botafogo tem que conseguir o que o Botafogo pode render várias receitas boas aí vai ser a Copa do Brasil já que não estamos disputando nem Sul-Americana e muito menos Libertadores essa é uma boa digamos o Botafogo tem que arrecadar dinheiro passando de fase fases na Copa do Brasil esse é um jeito da gente arrumar dinheiro sabe que a situação do Botafogo ainda está muito complicada é complicada a condição financeiramente então esse pode ser um alívio a gente ir passando de fase na Copa do Brasil então essa primeira fase é jogo único o Botafogo tem um empate galera assistam lá vou estar trazendo vou fazer a cobertura no Facebook lá na nossa página JR Botafogo então fiquem ligados lá segue a gente na rede social o meu Instagram está aí no primeiro link não está aparecendo aqui na tela o meu Instagram Twitter também e o Instagram está aparecendo aqui da do YouTube do canal então esse é o vídeo de hoje meu placar é 2x0 Botafogo fechado vamos passar se Deus quiser vamos lá vamos lá vamos lá